Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações pra gente a respeito de um caminhão que foi recuperado pela polícia. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, as ocorrências das últimas 24 horas registradas no plantão policial aqui em Trasvagoas, destacando que os policiais da primeira delegacia de polícia civil daqui de Trasvagoas conseguiu recuperar um caminhão, viu? Esse caminhão, um Ford F4000 de cor azul, foi registrado esse boletim de ocorrência por apropriação indébita de veículo ocorrido no mês de abril do ano passado. Por isso que é sempre importante as pessoas sempre fazerem o boletim de ocorrência, Ana. Esse crime foi investigado e o suspeito também foi investigado e indiciado, porém, ainda faltava recuperar esse caminhão que se encontrava num local incerto. Portanto, os policiais iniciaram aí uma investigação, conseguiram localizar esse caminhão no município de Bataguaçu, na posse de uma terceira pessoa. E segundo o homem que estava com esse caminhão aí, ele teria comprado esse veículo em uma garagem, não tinha conhecimento aí da origem ilícita desse caminhão, sendo que ele aguardava a entrega dos documentos e também o porte obrigatório aí de quem acabou vendendo aí esse caminhão para esse homem em Bataguaçu. Esse caminhão, nos próximos dias, será entregue ao proprietário após investigação. Ainda fica, né, Ana, a orientação aí para as pessoas não comprarem, mas não comprarem mesmo, veículos sem comprovação de origem, sem recibo, pois podem vir aí a responder tanto por receptação culposa quanto dolosa, cuja pena pode variar de um a quatro anos, além de multa. Portanto, a polícia ainda segue investigando aí quem foi aí que vendeu esse caminhão, quem comprou esse caminhão e aí lembrando que pode ser preso, viu, pode variar a pena de um a quatro anos, além de multa. E aí a polícia, através de investigação, conseguiu recuperar esse caminhão e deve restituir aí para o dono na hora que terminar aí as investigações, porque a polícia quer saber, né, para quem que esse caminhão, para quem que ficou esse caminhão, para quem que foi passado esse caminhão, porque chegou até uma terceira pessoa e a polícia conseguiu agora recuperar aí esse caminhão e deve entregar aí para o dono aí, né, produto de apropriação indébita, né, e a polícia conseguiu resolver esse caso aí. Ana Cristina.